A isca vermelha, Salmos 92, versículos 12 a 15 diz, na velhice darão ainda frutos, graças a Deus. Vários anos atrás, deparei-me com iscas artificiais numa obra do escritor grego Eliano, do século 2 a. Entre Beró e Tessalônica corre um rio chamado Astril, no qual há peixes com pele sarapintada, trutas. Depois, ele descreve um engodo para o peixe, com o qual eles pegavam os melhores. Eles prendiam lã carmesim e duas penas em torno de um anzol. Então, lançavam o egodo, atraído pela cor, o peixe aparece, pensando ser comida. On the natural of animals. Quanto à natureza dos animais, inédito. Os pecadores usam até hoje essa isca vermelha. Foi usada há mais de 2.200 anos e continua sendo uma isca útil para trutas, com a qual pegamos as melhores. Ao ler essa obra antiga, pensei, nem todas as coisas velhas são ultrapassadas, especialmente as pessoas. Se por meio de uma velhice satisfatória e alegre, demonstrarmos aos outros a plenitude e a profundidade de Deus, seremos úteis até o fim de nossos dias. A velhice não tende a ser focada na saúde em declínio, desejando o que passou. Ela pode também ser repleta de tranquilidade, júbilo, coragem e bondade, o fruto daqueles que envelheceram na presença de Deus. Plantando na casa do Senhor, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Salmos 92, versículos 13 e 14. Oremos. Senhor, obrigado por tua fidelidade em nossa vida. Ajuda-nos a fim dar bem a nossa jornada, servindo-te, pois a velhice não significa inutilidade. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e anotecemos. Para todos, sempre amém, Jesus Cristo. Finalizo com esta mensagem. Enquanto os anos vão se somando, a fidelidade de Deus continua se multiplicando. Não hesite, compartilhe a nossa mensagem, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem. Agora você pode ser um cooperador de Cristo. Clique aqui embaixo, seja membro. Que Deus nos abençoe. Clique aqui embaixo, seja membro.